Olá povo de Deus, olha o que eu vim mostrar para vocês rapidinho as nossas catleias que estão na promoção por R$ 25,00 pessoal, a maioria na espata, olha o tamanho, olha o tamanho dessas espatas ou a caixa com 4 por R$ 100,00 nós colocamos para você plantas de vegetais diferentes para não haver risco de repetir flor, olha isso então corre e adquire a sua porque está acabando, olha aqui, tem uma quantidade aqui ainda olha outra das espatas, olha espatas, um monte de espatas ainda corre lá, chama no zap 14996-29-9232 ou adquire também direto pelo site www.orkshow.com.br e venha ser feliz no Ork Show Raízes, beijo da Elis!